Para conseguir entregar as encomendas que não param de crescer, Elizabeth precisa trabalhar em média 16 horas por dia. A demanda é tanta que vai precisar renovar o caderno de pedidos onde ficam registrados os modelos que serão entregues. Um esforço que vem valendo a pena depois de momentos turbulentos devido a pandemia. A agenda não para de crescer. Tenho feito de tudo para atender o meu cliente, que eu preciso que ele retorne, né? Então eu estou tentando atender o máximo que eu posso. No começo do ano para cá, o ateliê registrou um aumento animador nas vendas. Somente entre os meses de abril e maio, registrou um crescimento em torno de 50%. São 250 peças produzidas por semana. Um resultado nunca visto antes por vocês em 12 anos de empresa. É verdade. Eu percebi que de abril para cá, as demandas foram aumentadas, a busca pelo serviço de ajuste, reformas e também produção. Eu trabalho com roupas sob medida, eu atendo clientes desde roupas de festa a modinha em geral. O comércio varejista em Goiás registrou um crescimento de 27,7% em abril deste ano em relação ao mesmo período de 2020. E vem aumentando a cada dia. Uma marca histórica revelada por uma pesquisa divulgada pelo IBGE. O IBGE divulgou os resultados do PIB para esse primeiro trimestre de 2021. Vieram melhores do que se esperava, né? E agora em abril temos um resultado positivo no setor de comércio. É claro que precisamos ainda aguardar os resultados que nós vamos divulgar do setor industrial, do setor também de serviços. Mas no caso do setor de comércio, de alguma maneira dá sequência aos resultados positivos apresentados pelo PIB brasileiro relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março desse ano. Segundo entidades do setor, abril de 2020 foi um dos piores meses para o comércio goiano por conta das medidas de restrição contra o coronavírus. Essa é a primeira vez que o acumulado dos últimos 12 meses apresenta uma taxa positiva desde o início da pandemia. Foi destacado que do mês de março para abril um crescimento de mais de 6% e abril do ano passado para esse mais de 27%. Isso se deu em virtude dos fechamentos que enfrentamos nestes períodos. Abril do ano passado ficamos mais de 90 dias fechados e março deste ano também boa parte do mês estava fechado. Por isso que há esses crescimentos. Isso demonstra que o comércio é uma atividade madura que não pode ficar fechado. Entendemos que é uma retomada da economia em Goiás e no Brasil todo, né? Porque isso aí fará com que haja mais investimento por parte dos empresários, haja um maior aumento aí no emprego e isso é muito importante ao que nós estamos aí buscando essas alternativas para que o aumento do emprego volte ao normal. Segundo o gerente desta loja, a flexibilização das medidas restritivas ajudaram no crescimento de 30% nas vendas. Para ele, apesar dos bons resultados com o sistema online, o consumidor ainda prefere escolher e comprar os produtos nas lojas físicas. O brasileiro ainda tem esse hábito, esse costume de ir nas lojas, ele gosta de pegar, ele gosta de provar e fica uma coisa um pouco mais plausível para ele sentir, né? Ele gosta dessa tensão de ver, de se olhar no espelho, ver que deu tudo certo, embora para casa com a roupa mais certa, né?